A gente tem mostrado aqui ao longo das últimas semanas as ocorrências de chuva em Mossoró, em outras cidades também aqui da região, a empresa de agropecuária do Rio Grande do Norte, a Emparn chegou inclusive a divulgar que o mês de janeiro teve índices de chuva muito acima da média em todo o Rio Grande do Norte e as previsões continuam boas agora para o mês de fevereiro, já tivemos chuvas ao longo desses primeiros dias e os agricultores de Iapudi estão bem animados com essas primeiras chuvas, essas chuvas aí do começo do ano e alguns já começaram a plantar e esperam tirar, claro, uma boa colheita esse ano. Fazia tempo que o Rio Grande do Norte não tinha um mês de janeiro tão chuvoso e isso, é claro, deixou os agricultores esperançosos com o inverno, tanto que aqui em Iapudi alguns já cortaram a terra. Aqui foi cortado em torno de 7 hectares, será uma parte para o cultivo de feijão e uma parte para o cultivo do sorgo, para a alimentação do rebanho, certo? São esses dois lotes que serão plantados aqui. Com um volume de precipitações de 160% acima do esperado para o período, não chovia tanto no primeiro mês do ano desde 2004 e a região oeste foi a que registrou as maiores chuvas, por isso muitos agricultores aproveitaram para plantar. Pedro vive na mesma comunidade e vê com alegria sua plantação começando a crescer. Ele é um dos primeiros a observar os sinais de um bom inverno e não perde tempo e já vai cortando a terra. Já começou a nascer, está bem nascida, graças a Deus. Quando for, nós estamos em fevereiro, mas já está começando a colher. Aqui, Deus quiser aqui. Plantou o só feijão? Feijão aqui e um pedacinho de milho ali atrás. Foi o ditado velho, né? Essa plantação aqui é só para a comida mesmo da família? É para o consumo da família. Aqui eu não vendo a ninguém, um caroço. O agricultor experiente, ele sabe que não adianta só tirar toda a plantação e vender ou consumir tudo. É preciso também guardar. O Pedro, nesse tambor, ele tem feijão, onde ele guarda para plantar no ano seguinte. E se engana que acha que é só feijão, porque tem também o milho, não é isso, Pedro? É o milho. O milho também, ele guarda e está aqui neste tambor. Dessa forma, quando chega no ano seguinte, no período do inverno, ele não precisa comprar, porque ele já tem tudo o que ele precisa em casa para começar mais uma vez toda a plantação e, dessa forma, já ficar com água guardada o ano inteiro. Guardo meu feijão. Aí empreste para um, empreste para outro, empreste... Porque a semente é semente. Porque quando o prezo é alto, ele vai plantar, para não estar prezando ninguém para comprar. Como é que está a expectativa aqui de vocês que trabalham com a plantação, com a agricultura para este ano, já que esse primeiro mês do ano foi um mês chuvoso? As previsões, as perspectivas são as melhores possíveis, né? Que de muita chuva e que a colheita e a safra seja boa.